Isso mesmo! E na Páscoa todo mundo gosta, além de ganhar chocolate, de ver o coelhinho, não é? Claro! Ver os coelhinhos! Então agora a gente vai conhecer os 10 mais ou menos coelhinhos, vamos ver! Os 10 mais ou menos! Vamos lá, em décimo lugar, a Patrícia Coelho! Homenagem! Essa vem até no nome já, né? Isso! Tá ótimo, olha o Dentão! Olha o Dentão! Bonitinho! Que beleza! Ronaldinho Gaúcho! Poderíamos deixar de homenageá-lo nessa parte! Ele ficou melhor até! Era uma arrumada que tem os dentes torta! O Dente é dele mesmo? É! Em oitavo lugar, a Mônica! Mônica é a eterna dentuça, né? Eu adoro a Mônica! Coisa feia! Deus me livre igual a minha! Em sétimo, Paulo Coelho, escritor marco! Parece caioca! Como tem coelho, né, Brada? Tem esse coelho careca, tá, amigada? Ô, beleza! Ó, o Roger Rabbit aí, em sexto lugar! Mas só tem um dente, é isso? É, eu acho que tá meio panguela, é verdade! Tá meio panguela e vesgo, né, Brada? Deus me livre! Ronaldinho! Esse dente é dele mesmo, gente! Não é nada pintado, não! Não, esse é dele! Só fizemos bigode! Segurando a bola! Perna longa em quarto lugar! Boa, dentuço! Cadê o outro pedaço da cenoura? É, o carioca pegou! Puta, mas que coisa sem graça, gostei! Vai, bicho, segue! Arnaldo César Coelho, em terceiro lugar! Tá aí, mas que dente é esse, velho? É chato! Como é que ele consegue falar? Vai até o queixo! A beleza, bicho! Zilu! Segundo lugar! Mas isso foi depois do da funilaria, velho! Zilu de Camargo! Ele ficou ótimo! Zilu Coelho! Que beleza, hein! Ninguém sabia o nome dela lá na Coelho! Daniela Sicarelli! Além de Dentussa, vesca a bola! Isso! Agora juntou tudo, né? Tireu a Dentussa! Olha só!